O que é isso? Como ele é triste E conosco menos mais Flashmob, como é que vocês estão? Eu estou aqui na praça de São Marcos Isso é muito legal É PIZZA! Buongiorno. Buongiorno. Oi, é... Eu tô procurando um... Fiorenero. É perfeito. Bo? Que? Bo. É a palavra mais perfeita do mundo. Os italianos criaram e acabei de descobrir. E o que significa? É aí que tá. Pode ser um milhão de coisas. Pode ser eu não sei, me deixa em paz. Eu não sei e eu me deixa em paz. Foi a melhor coisa que a Itália já criou tirando o café expresso. Ah, então você tá bebendo expresso. Senhorina. Oi, alemã? Americana? Boa. Boa é o meu novo superpoder. É tipo um anti-Aloha. Nasci pra usar essa palavra. O que é que tem nessa bosta? Oh, ah... Boa. 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 Go. Boa. E aí. aye. O que foi isso? Beth, você tá bem? Vem logo! O que é isso? Eu não sei. O que você vai fazer? Eu deixei o uniforme lá no hotel. Por quê? Porque eu tô de férias, né? Todo mundo tem que viver aqui. Tiraragem daqui logo. Vem logo! Manda logo! Sai daqui! Ai, caramba! Não vou deixar, não? Tudo bem? Vai, corre! E aí? Ah! 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 Vem, eu só vou subir, deixa ajudar, posso ajudar? Eu sou bem forte e grudo nas coisas. Precioso levá-lo para longe do canal. Legenda Adriana Zanotto